Olá pessoal, boa tarde! Olha o que acabou de chegar que eu fiquei muito brava com o marido porque não era pra ele ter comprado esse celular nessa loja, esse é o mais caro um celular novo celular novo da Motorola esse é o Moto G G100 vamos abrir aqui com vocês vamos nossa ai meu deus, quebrar a unha, isso sim arrancar a unha do dedo pra ver se ele é perfumado, todo mundo fala que é perfumado, gente vamos ver ganhei né porque não é o que eu vou pagar o marido, então eu ganhei se eu tivesse comprado não teria sido ganhado nossa que cheiroso, ai me deu até mal olha agora, perfumou muito forte parece o caiaque da Natura é Natura gente, é que eu acabei de tomar café eu tenho intolerância à lactose, tomei leite sou teimosa ai meu deus vamos aqui gente, vamos ver eu não queria rasgar ai, não tenho paciência ai consegui ai nossa que perfume forte, cheira amor meu deus gente, que lindo meu deus nossa, ele é comprido deixa eu ver o seu amor, dai é maior sim é, comprido gente, olha a traseira dele olha que lindo olha isso gente, ó ele muda de cor vocês estão vendo aí, ó ó esse é top de linha, ó gente, que lindo agora eu vou ficar igual uma vovó porque eu vou botar meus óculos, né porque eu não enxergo então gente, aqui tá meu celular Moto G100 novo lançamento da Motorola meus vídeos vai arrasar agora eu vou ganhar um monte de inscritos no YouTube receber pagamento vou ficar famosa isso aqui não meu deus do céu como que abre isso aqui? ah tá aqui não vem nada o que que vem aqui? nossa gente, tá puro perfume meu deus aqui é nossa, que cheiro forte gente, ó veio aqui um carregador, né igual todos os outros da Motorola veio o cabinho do carregador mas cadê o cabo que eles falaram que vem? não veio não cabo não veio não, amor tá pôr na TV e não é isso aqui não isso aqui é do carregador, só veio faltando um cabo, gente cadê o cabo que eles falaram que vinha? não veio, Fabrício pra ser 4 mil reais cadê o cabo que eles dizem que vinha pra pôr na TV? aonde que tá? pode ligar lá pro cara e falar porque que ele não entregou o cabo junto é gente, não veio cabo nenhum não claro que vinha o cabinho, ó tá vazia a caixa nossa gente, ele veio num perfume apesar que eu não ia conectar na TV mesmo pra mim não tem serventia nenhum eu ia ficar conectando, sei lá, na TV pra acabar a bateria logo aqui vinha um cabo, todo mundo falando diz que esse celular é ótimo pra jogo ó, vem um fonezinho de ouvido igual o outro que eu tenho não, é um pouquinho diferente esse tem um um trocinho aqui diferente vamos ver aqui gente, esse celular é 4 mil reais dá pra acreditar? eu achei muito caro na loja Magaluta conta, amor, 3,5, né? eu achei caro, gente sério ah, vem as borrachinhas extras, gente ó o outro também veio é... tudo igual é um fone padrão tem um celular aí uma marca aí que diz que não vai vir mais fone nem carregador não sei se é Samsung não sei qual que é aí, gente, é assim, ó ele é bem pesado, gente ele já vem com a capinha, gente deixa eu tirar a capinha aqui pra ver se ele brilha mais tá falando aí, amor? que vem o cabo? esse cabo pode estar incluído na caixa? não tem na caixa aonde? aonde, ó só se o cabo tá na bunda dele, então pera, tem uma coisa aqui não é nada, não o cabo deve estar na bunda dele porque aqui não tá, não não veio o cabo olha, gente é do que aqui? ó, como que ele brilha, ó tá vendo isso? deixa eu... depois eu vou estar testando a câmera dele, ó nossa, mas é muito linda é tipo um unicórnio ele muda de cor gente, esse celular ele tem... não tá aí, amor ele tem 256 de memória e 12 de memória RAM nem o meu Note tem 12 de memória RAM meu Note tem memória pra caramba meu Note tem 1TB de memória e 4 de RAM o meu celular antigo ele tem 128 de memória e 4 de RAM esse tem 256 aí, ó Red 4 conecte-se instantaneamente a monitores de TVs para expandir seu experiente sim, não esse aqui é xinguilingo ou é original ele é da loja, gente vou tirar aqui, ó ó ele é bem bonito parece que ele é bem maior, gente ele filma em tela dupla esse celular, gente então esse é o celular eu vou testar ele vou gravar com ele pra mostrar pra vocês aí quando eu estiver gravando um vídeo com ele eu falo pra vocês nossa, é bem grande mesmo a tela ó, gente e o digital também? não, no digital eu não uso gente, ele é muito lindo fala sério, gente ela é o Moto olha, gente agora eu vou configurar aqui gente, eu tô impressionada com o celular eu amei, gente esse sim é top de linha agora no meio dos vídeos vai ficar show tem aquela função é o áudio gostei, gente tem muita coisa muitas funções aqui que eu ainda vou descobrir nesse celular muito bom, hein olha é outro nível, hein pode dar zoom no áudio é, nossa mas ele é pesado, hein vai doer o braço dá zoom no áudio? nossa você viu, gente tá precisando de escutar as fofocas dos outros quer saber de fofoca, homem? gente, eu vou ficando por aqui tô muito feliz com o meu novo celular apesar que não era isso que eu ia comprar eu ia comprar o mais baratinho mas esse aqui eu vou deixar só pra mim gravar e vou colocar um chip só aqui nesse celular vou colocar só um chip nesse e vou deixar um chip nesse daí porque esse daí vai ficar com o grupo do Whats pra mim estudar quem gostou deixe seu joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo Tchau Tchau Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost?